Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, about that bass. Olá pessoal, tudo bom? Mais um vídeo de comprinhas de decoração aqui no canal. Eu sei que vocês adoram esse tipo de vídeo. Esse eu vou fazer especialmente pro pessoal do Snapchat que pediu pra eu gravar, porque eu pus essas comprinhas no Snapchat ontem e o pessoal falou, Paula, grava vídeo, fala mais sobre o quartinho do blog. Então eu vou fazer esse vídeo bem rapidinho pra vocês. São poucas coisas, mas pra mostrar mesmo e falar dos preços das coisinhas que eu comprei, tá bom? Vamos conferir? Então gente, ontem eu estive na Etna. Eu fui com o objetivo específico de comprar um gaveteiro pra mim, pro meu home office. Porque eu precisava organizar minhas coisas de escritório. Minha mesa já estava muito apinhada de coisas. Vocês viram no vídeo de tour pelo meu quarto, que o meu home office fica dentro do meu quarto. Então eu comprei esse gaveteiro. O modelo dele eu vou deixar passando aqui pra vocês. É o Paraty Frejó. Já até coloquei as coisinhas dentro, meio que organizei, assim, mais ou menos. Não tá do jeito que eu queria ainda, mas eu vou conseguir me organizar se Deus quiser até o final desse ano. Que já vai acabar no caso, mas tudo bem. E eu comprei outras coisinhas lá na Etna também. Pra começar as comprinhas da Etna, eu vou falar pra vocês dessa caixa organizadora rolante que eu comprei. Tá vendo aqui a imagem? Eu comprei ela pra guardar os meus rolos de projetos, né? As plantas, as potagens que eu fiz. Pra poder organizar lá no quartinho do blog. Eu quero fazer um cantinho, assim, com os meus projetinhos de arquitetura. As maquetes que eu consegui salvar da faculdade. As coisinhas que eu tenho de lembrança. Então eu comprei essa caixa organizadora rolante. Ela custou 50 reais. Eu vou montar ela e deixar aqui pra vocês verem como é que ficou a minha ideia. Também na Etna eu comprei esse Talk Burble Whiteboard. Que é tipo uns quadrinhos pra você colocar ou na geladeira ou em murais, assim, metálicos. Então eu comprei ele por R$19,90. E vem com uma caneta inclusa. Então tem três quadrinhos, assim, três lozinhas pra colocar. Achei bonitinho pra decorar lá no quartinho do blog. O quartinho do blog, eu já expliquei aqui no canal. Ele é o meu quarto de visitas. Então eu vou fazer uma mudancinha gastando pouco. Vou postar tudo aqui no canal pra vocês e no blog também. Que já tá voltando ao ar. Se Deus quiser, em breve. Ele tá fora do ar porque eu mudei a plataforma, a hospedagem dele. E vou mudar todo o layout do blog. Então vai tá lá no blog também. Todas as dicas que eu usar lá no novo quartinho. Comprei também lá na Etna, já no caixa, esse guardanapinho, assim, de Natal. Ele tem vários inscritos, assim, de Natal. Eu não gosto de nada muito óbvio, assim. Nada muito estampado, Papai Noel, essas coisas. Então eu achei bonitinho isso aqui, que são uns desejos de Feliz Natal em várias línguas. Com umas molduras bonitinhas. E custou 3 reais. Achei que valeu super a pena. Comprei também esse conjunto que é de lixeira e porta lápis, porta rascunho. Esse aqui eu já até coloquei as coisinhas. Porque vai ficar num quartinho de ferramentas que tem lá atrás. Que o meu esposo usa pra nossa empresa. Então esse porta lápis, porta treco, eu coloquei alguns rascunhos. Uns post-itizinhos pra ele usar lá na nossa oficina. Umas canetas. E um mini grampeadorzinho aqui dentro. E ele custou 15 reais. O modelo dele é o Marrocos Preto. E a lixeirinha que eu comprei também pra oficina, mas eu achei que ela era muito frágil. Aí eu vou colocar no meu Home Office e dei a minha lixeira pra oficina deles. E também é Marrocos Preto e custou 29 reais. Achei ela até bem bonita, assim. Ela tem duas alcinhas bem decoradas. E achei que foi em conta, 29. Comprei também pro quartinho do blog esse kitzinho de porta lápis, porta rascunho e porta treco. Bem baixinho, assim, tá aqui dentro. São de latinha também, são branquinhos. E o modelo é o Bubble. E foi 49 reais. Achei ele bem bonitinho. Já saindo também da Etna, eu comprei essa petisqueira dourada, assim. Eu achei bonita pra Natal. E também achei que posso usar outras horas aqui em casa, em jantares. Como a minha mesa é pequena, eu preciso de petisqueiras que sejam fininhas e longas. Pra colocar ali no centro dessa mesa, que é a mesa que eu uso pra jantar. Então essa daqui eu achei bem bonitinha. Ela foi 12 reais, bem baratinha. E ela é retangular, modelo retangular dourada. E por último na Etna, eu comprei esses dois souples. Pra colocar embaixo dos pratos. Eu comprei da cor marrom, eu não quis comprar a dourada. Eu amo marrom e eu acho que ele é muito bonito. Ele tem uma tonalidade muito acobreada, assim. Então eu comprei dois e custou 15 reais. Ainda pro quartinho do blog, eu tenho sempre comprado algumas coisinhas baratinhas, soltas, que eu acho por aí. E como o quartinho vai ser meio azul, azulzinho, verde e água, rosinha e branco. Eu fui na Tokstok, tem um tempo já, e comprei esse vazinho de flores que eu quero, assim. Deixar lá no quartinho, eu acho bonitinho pra decorar. E ele custou 12 reais, lá na Tokstok. Eu achei muito fofo, rosinha, assim, rosa pink. E também na Tokstok, comprei esse porta velas aqui, que já vem com a velinha. E ele é muito lindo e custou 19 reais. Eu não gostei muito desse cheiro, mas eu comprei só porque era rosinha. E eu achei que ia ficar lindo lá no quartinho do blog. Se chama Vela Perfumada Pote Rosa. Eu achei ele bem lindo, assim. Até pra quando a velinha acabar, usar ele pra porta cotonete, essas coisas, sabe? Ele é hermético, assim, tem um fechadorzinho. Só que o cheiro dele é meio estranho. Não sei se eu vou conseguir queimar essa vela. E por último, lá pro quartinho do blog também, que eu comprei na Leroy Merlin, foi uma estante bem baratinha, custou 60 reais. Ela parece meio de caixotes. Eu também vou deixar ela passando aqui pra vocês. Ela tem um tom de madeira, mas eu quero pintar de branco. E quero filmar aqui pro canal, pra vocês verem como que eu vou transformar ela. Então vou deixar passando a imagenzinha aqui dela pra vocês, pra vocês verem. Então, pessoal, eram essas as nossas comprinhas de decoração. Foram poucas coisas, sim. Mas vocês acharam legal compartilhar, então eu vim gravar o vídeo correndo pra vocês. Me deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês mais gostaram, o que vocês querem ver aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever. Dá o seu like aqui embaixo se você gostou do vídeo. E nos siga em todas as redes sociais. Um beijo e até o próximo. Um beijo e até o próximo.